E aí galera alto astral, galera gruvada, aqui é Júnior Béz, gruvador, baixista dançarino Diretamente aqui do estúdio S Music, o estúdio toca aí Natal, Rio Grande do Norte Galera, essa música é da minha grande amiga cantora Classe de Chapecó Ela tá fazendo o maior sucesso aqui no Nordeste Essa música reprise aí, sensacional, toca os corações Mas eu vou fazer uma versão minha, a versão do gruvador Se liga aí galera, o nome da música é reprise, vamos gruvar É reprise, mas amanhã vamos lá, vamos lá Quero ver ele, ganhando o efeito da bebida Na sua e cinco, se eu me sentar Quero mexer na lucidez, vai ser bem mais Que só um gostador, efeito da bebida Na sua e cinco, se eu me sentar Que a música é reprise, vai ser bem mais Que só um amor É reprise, é reprise, é reprise, é reprise, é reprise, é reprise Quero ver ele, ganhando o efeito da bebida Quero ver ele, ganhando o efeito da bebida Conex, vem com poucos A música é reprise, é reprise, é reprise Quero ver ele, ganhando o efeito da bebida Que só um amor E se a consciência pensar Quero ver se não o silêncio Vai ser bem mais Que só o papel Só do efeito da bebida Vai ser bem mais Vai ser bem mais Que só o meu ex Vai ser bem mais Que só o meu ex